Vem aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Não tem tanto pra falar Fui errado, fui bandido e machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção Arrependi, resolvi te procurar Sei que errei E você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo meu destino De homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você Sou passarinho sem voar Sou como um rio sem o mar Sou verão sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Arrependi E resolvi te procurar Sei que errei E você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo meu destino De homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você Sou passarinho sem voar Sou como um rio sem o mar Sou verão sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Você ama pra mim Vou levar meu coração Vou levar meu carinho E agora estou embora Real é ciência funms Quandobrei Eu salve wielda Tá boa